Música Graças e paz irmãos, boa noite Amados, hoje nós falaremos um pouquinho com a graça do Senhor Sobre o mover que Ele está agindo em nosso país, está fazendo em nosso país Um grande mover, um avivamento Levando pessoas, homens e mulheres a serem despertados para as realidades do Evangelho Homens e mulheres a perceberem o tanto de tempo que perderam com algumas falácias Com falácias e com mentiras que estavam sendo anunciadas e pregadas por igrejas muitas vezes falsas Então amados, nessa noite nós falaremos um pouquinho sobre o que Deus tem feito na nossa nação O que Deus tem feito nos estados do nosso país O que Deus tem feito na nossa cidade e em outras cidades também Como Ele tem despertado as pessoas a perceberem o engano e o charatanismo desse evangelicalismo moderno Não vou, irmãos, atacar esse evangelicalismo moderno que está aí hoje Não, só vou dizer para os irmãos que Deus está agindo De uns anos para cá Ele vem agindo e vem despertando corações Com o advento da internet que ajudou bastante E associado também a esse período de pandemia que nós tivemos, ainda estamos passando por ele Nós podemos observar um crescimento exorbitante de pessoas despertadas para o verdadeiro Evangelho Pessoas que querem ouvir da palavra de Deus Pessoas que estão sendo movidas pelo Espírito Santo a se debruçar sobre a palavra do Senhor Pessoas que estão percebendo que o que estava sendo pregado para elas até então Era mentira, era engano de pessoas Promovido por pessoas que estão querendo o que? Manipulá-las Conduzi-las de maneira antibíblica De maneira a tirar lucro e proveito em cima delas Então, amados, nessa noite Nós vamos ver o que o Senhor está fazendo Em nosso meio, como nação E o que o Senhor tem para nós nesse mover Por quê? Porque essas pessoas estão hoje, irmãos Essas pessoas estão sendo despertadas pelo Senhor Hoje elas estão procurando desesperadamente Igrejas bíblicas Pregações cristo-cêntricas Comunhão verdadeira Com verdadeiros irmãos Irmãos verdadeiramente regenerados E muitas delas não têm tido sucesso nisso Muitas pessoas estão sendo despertadas Em suas cidades E se veem o quê? Sozinhas Olham a sua volta e não veem mais ninguém Então, diante desse cenário, irmãos De despertamento Que se nós pararmos para analisar Nós vamos ver que não é muito diferente do que aconteceu Justamente na época da reforma Não é isso? Que Deus começa a mover um aqui, um aqui, outro ali Que começam a ver enxergar os erros da igreja católica E esse mover Levou homens A agirem contra o engano Contra as falácias Religiosas Então nós nos encontramos Nessa situação hoje Pessoas vendo Pessoas enxergando E nós Diante desse cenário Eu lanço a pergunta Qual é a nossa participação em tudo isso? Qual a nossa parte, irmãos Como igreja Nós temos alguma responsabilidade Nesse mover que Deus está realizando? Ou nós não temos responsabilidade nenhuma? O que é esperado de nós? Ou melhor O que nos é ordenado Segundo as sabedas escrituras Com respeito a isso? Então, queridos Eu queria Que os irmãos Tentassem compreender Qual é a nossa responsabilidade Como igreja e como cristãos Diante desse cenário Diante desse despertamento Diante desse mover do Espírito Santo Em pessoas que Não estão mais Aguentando Essa falácia Essa mentira Que está sendo pronunciada Estão buscando Verdade Estão buscando A palavra do Senhor Estão buscando Transformação Estão buscando Santificação Piedade Então, a partir de Mateus 9 Irmãos No versículo 36 Ou 38 Vamos pedir que o Senhor Nos ajude A entender Qual a nossa função Qual a nossa posição Diante dessa situação Vamos curvar nossas cabeças E orar ao Senhor Deus Eterno Diante de Ti Estamos, ó Pai Como pecadores Que somos, ó Deus Tem misericórdia Em nós, ó Pai Na nossa fraqueza Na nossa miséria, ó Deus Tu nos alcançaste Com graça E com misericórdia Tu és o Senhor Jesus Cristo Faça-nos enxergar, ó Pai Que nós somos salvos Com um propósito Fomos alcançados Com um propósito Fomos libertados, ó Deus Da escravidão Do pecado Com um propósito Fomos transportados Do reino das trevas Para o reino Do frio do seu amor Com um propósito Faça-nos enxergar, ó Pai Que nós somos Chamados a trabalhar Que nós estamos aqui Para trabalhar Nós somos, ó Deus Servos De um Senhor amoroso Um Senhor misericordioso Mas ainda assim Somos servos Somos chamados Meu Deus A serví-lo Somos chamados A trabalhar por Ti E pela Tua igreja, Pai É para a glória Do Teu nome Que eu Te peço, meu Deus Ajuda-nos a compreender isso E mova Os nossos braços As nossas pernas A trabalharem por Ti Com toda a alegria Do coração, Pai Para a glória Do Teu santo nome Amém, Senhor Então, amados O tema da mensagem De hoje É Você Está Aqui Para trabalhar Eu já comentei um pouquinho Sobre alguns pontos No culto Da parte da manhã Mas eu queria salientar isso Nós muitas vezes Irmãos A gente vem Para esse contexto De uma teologia reformada Com alguns ranços Do passado Como eu já disse Para vocês A nossa ideia De igreja Muitas vezes Qual que é Eu saio de casa E vou para a igreja Para ser o que Alimentado Para ser o que Entusiasmo Sair entusiasmado Daqui Para que eu possa ter Carga Para viver o resto da semana A gente olha a igreja O evangelho Como um adendo Somente Eu tenho meus planos Eu tenho os meus projetos E nesses planos Nesses projetos Eu incluo o evangelho O evangelho Daquela pitada De santidade Aquela pitada De 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 prazer De Descargo De consciência Eu saio daqui Com a consciência Tranquila Eu estive na igreja Estive em comunhão Com os irmãos Saio daqui Aliviado Mas será que é esse O propósito da igreja Irmãos? Por que que o Senhor Jesus Cristo Nos salvou? Essa é a pergunta E se Ele nos salvou Ele salvou-nos Com um propósito Qual o propósito Pelo qual Ele nos salvou? E aí a gente Começa a analisar Por que que nós Chamamos o Senhor De Senhor? Ele é Ou não é O nosso Senhor? Por que nós O chamamos de Senhor? Essa é a questão Por isso que eu queria dizer Para os irmãos Diante de tudo isso Que nós temos visto Diante desse avivamento espiritual Que o Senhor tem movido A vista desse despertamento Irmãos De retorno Na palavra de Deus Ao Santo Evangelho De pessoas De pessoas que estão buscando Igrejas bíblicas Igrejas cristocêntricas Que falam do Evangelho Do Nosso Senhor Jesus Cristo Apontam para a cruz de Cristo Diante desse avivamento Qual é a nossa participação Em tudo isso? Que responsabilidade divina Você tem Em todo esse processo? Na cabeça de vocês Vocês acham que a gente Tem que ficar curtindo Parado Curtindo o nosso cristianismo Enquanto as coisas estão acontecendo Ou nós devemos De algum modo Trabalhar Nessa obra de avivamento Realizada pelo Senhor Então eu queria ler com vocês Mateus Capítulo 9 Versículo 36 Que diz o seguinte Vendo ele as multidões Compadeceu-se delas Porque estavam aflitas Porque estavam aflitas E exaustas Como ovelhas Que não tem pastor E então se dirigiu A seus discípulos E o que ele diz A seus discípulos A Seara na verdade É grande Mas os trabalhadores São poucos Rogai Pois Ao Senhor da Seara Que mande Trabalhadores Para a sua Seara Eu acho que é possível Nós compreendermos Um pouquinho Ou imaginarmos A resposta Das perguntas Que foram feitas A luz Desses versículos Creio que seja inevitável Nós percebemos Que há o que? Que a responsabilidade Nossa Diante de tudo aquilo Que Deus tem feito Em nosso meio E como membros Do corpo de Cristo Diante desse despertamento espiritual Que o Senhor está realizando Nós sim Temos responsabilidades Nós sim Temos parte nisso Agora Qual é Essa parte? O que que devemos Fazer? Qual É a nossa ação Diante de tudo isso? Então com a permissão Do nosso Senhor Irmãos Pretendo levar Fazer análise Desses versículos Em três pontos Primeiro Compaixão Pelas ovelhas Desprovidas De pastor Segundo Faltam Trabalhadores Terceiro Rogai Ao Senhor Da Seara E aí eu queria Tratar primeiramente Antes de qualquer coisa O contexto Desse trecho Aqui de Mateus Jesus vem Irmãos Andando Caminhando Ele cura A filha de Jairo Ele ressuscita A filha de Jairo Nos versículos Atrás Depois ele cura Dois cegos Que estavam pedindo Clamando Filho de Davi Tem compaixão De nós Ele cura Esses dois cegos E aí um pouquinho Um pouquinho Depois No versículo Trinta e dois Jesus É trazido Até Jesus O que? Um endemoniado E esse endemoniado Ele era mudo E Jesus O cura E os fariseus Dizem o que? No versículo Trinta e quatro Mas os fariseus Murmuravam Dizendo o que? Pelo maioral Dos demônios É que espelha Os demônios E aí nós podemos Perceber o seguinte Quem eram os fariseus? Eram os líderes Religiosos Da época E aí nós temos Diante de nós O que? Líderes religiosos Da época Que não conseguiram Discernir Cristo Jesus O Senhor Não conseguiram Perceber Que o Messias Havia vindo O Messias Tão esperado Havia chegado E esse Messias Tão esperado Estava o que? Anunciando O evangelho Do reino De Deus Mas eles estavam Dizendo o que? Pelo maioral Dos demônios É que ele faz Esses milagres É pelo maioral Dos demônios Dos demônios Que ele expulsa Os demônios Então olha só Nós vemos o que? Líderes religiosos Tolos Insensatos Faltos Faltos De entendimento Faltos De discernimento Para diferenciar O que? Entre o verdadeiro E o falso Homens Cegos Que como Jesus Diz em outra passagem Cegos Guias De cegos Cegos Guiando Cegos Então não é a toa Que depois Logo depois disso Jesus faz o que? Jesus começa A percorrer Todas as cidades E povoados Versículo 35 Ele vai percorrendo Cidades e povoados Fazendo o que? É ensinando Nas sinagogas Pregando o evangelho Do reino E curando Toda sorte De doenças E enfermidades O que Jesus Está fazendo? Ele está ensinando Porque aqueles líderes Religiosos Se mostraram Cada vez mais Tolos Insensatos O Senhor Jesus Cristo Ele precisava Passar por vários lugares Fazendo o que? Ensinando Publicamente As pessoas Ele precisava Assim Passar por outros lugares Conduzindo o que? Esses seus Ouvintes De forma Sábia E tratando Pessoalmente As necessidades Físicas De cada um Daqueles pecadores Por isso Irmãos Que quando Jesus Chega no versículo 36 Ele fala Vendo ele As multidões Compadeceu-se Delas Por que? Porque elas estavam Aflitas E exaustas Como ovelhas Que não Tem pastor Cadê o pastor Dessas ovelhas? Onde estavam Os líderes Religiosos? Onde estavam Os homens Que estavam guiando Aquele povo Cegos Cegos Não sabiam Discernir Entre verdadeiro E falso Entre o certo E errado Não sabiam Discernir Entre uma obra Divina E uma obra De satanás Uma obra Santa E uma obra De demônios Tolos Insensatos Jesus olha Para aquela multidão E fala assim Eles não tem pastor Estão aflitos Estão exaustos E não tem pastor Aquelas pessoas Estavam o que? Perdidas Ignorantes Errantes Desamparadas Morrendo Sem estarem Preparadas Para morrer Estavam desprovidas O que? De liderança Não havia liderança Seus líderes espirituais Eram semelhantes A quem? Aqueles pastores De Israel Condenados Pelos profetas Isaías E Jeremias Vamos lá Para Jeremias Primeiro Isaías não Ezequiel Perdão Jeremias Versículo Capítulo 23 Jeremias 23 Aqui em Jeremias O profeta Vai condenar justamente quem? Os pastores Ai dos pastores Que destroem E dispersam As ovelhas Do meu pasto Diz o Senhor Jeremias 23 1 Ai dos pastores Que destroem E dispersam As ovelhas Do meu pasto Diz o Senhor Portanto Assim diz o Senhor O Deus de Israel Contra os pastores Que apacentam o meu povo Vós Dispersasteis As minhas Ovelhas E as afugentasteis E delas Não cuidasteis Mas eu cuidarei Eu cuidarei Em vós Castigar A maldade Das vossas ações Diz o Senhor Eu mesmo Recolherei O restante Das minhas Ovelhas De todas as terras Para onde As tiver afugentado E as farei voltar Aos meus apriscos Serão fecundas E se multiplicarão Levantarei Sobre elas Pastores Que as Apacentem E elas Jamais Temerão Nem se espantarão Nem Uma delas Faltará Diz o Senhor Então Jesus Está olhando o que? Está olhando Para aquela multidão E vendo Que aquela multidão Estava desorientada Perdida Porque não tinham Pastores Pastores Justos Pastores Santos Estavam sendo guiadas Por líderes Injustos Ímpios Estavam sendo dispersas Perdidas Não sabiam o que fazer E aqui Jesus Encontra uma nação Do mesmo Do mesmo jeito No mesmo modelo Ele olha para aquela multidão E diz Que estava Compadecido Delas Porque estavam Aflitas Exaustas Como ovelhas Que não tem Pastor Vamos também Para Ezequiel Irmãos Ezequiel Capítulo 34 Calma aí Ezequiel Ezequiel Capítulo 34 Versículo 1 Também Profecia Contra os pastores Infiéis Israel Veio a minha prova Irmãos Irmãos Uma das características De um falso líder É que ele se apacenta A si mesmo Ele apacenta O povo de Deus Ele apacenta O rebanho do Senhor Buscando o que? Benefício Próprio Tirar Proveito E olha o que ele está falando aqui Ai dos pastores Israel Que se apacentam A si mesmos Não apacentarão Os pastores As ovelhas? Comeis a gordura Vestivos de lã E degolais O cevado Mas não Apacentais As ovelhas A fraca Não fortalecestes A doente Não curastes A quebrada Não ligastes A desgarrada Não tornastes Tornastes a trazer E a perdida Não buscastes Mas dominais Sobre elas Com rigor e dureza Assim se espalham Por não haver pastor E se tornam pasto Para todas as feras do campo As minhas ovelhas Andam desgarradas Por todos os montes E por todo elevado E por todo elevado outeiro A minha ovelha As minhas ovelhas Andam espalhadas Por toda a terra Sem haver Quem as procure Ou quem As busque Vamos para o versículo 10 Assim diz o Senhor Deus Eis que eu estou Contra os pastores E deles Demandarei As minhas ovelhas Por eterno No seu pastoreio E não Se apacentarão Mais A si mesmos Livrarei As minhas ovelhas Da sua boca Olha que interessante O pastor está ali Para livrar A ovelha Da boca do lobo Aqui Deus está falando Eu vou livrar As minhas ovelhas Da boca dos pastores Para que já não Lhes sirvam Amados Não é algo Diferente do que Estava acontecendo Na época de Jesus Aqueles fariseus Estavam fazendo o que? Fazendo Daquelas ovelhas O seu pasto Estavam pastoreando A si mesmos Irmãos Não é diferente Do que acontece hoje Melhor Não é diferente Do que aconteceu Na época da reforma O que aqueles homens Faziam com o povo? Homens da igreja católica Apostólica romana Eles apacentavam A si mesmos Enquanto eles exploravam O povo Eles usavam O povo De pasto Não pastoreavam O que está acontecendo Hoje? A mesma coisa Pastores Tem surgido Para que? Para pastorearem A si mesmos Não tem pastoreado O povo Não tem direcionado O povo Tem se utilizado Do povo Para conseguir Vantagens pessoais Vantagens próprias Enriquecer Mas e as ovelhas Do Senhor? O que está acontecendo Com elas? Elas estão Aí Como Aflitas Como Exaustas Como ovelhas Que não Tem Pastor E é por isso Que o Senhor Jesus Diz E então Se dirigiu Seus discípulos A Seara Na verdade É grande Mas os trabalhadores São poucos A Seara É grande Irmãos A Seara É grande Quantos de nós Por quanto tempo Não vimos As atrocidades Evangélicas Que tem acontecido De igreja De igreja E quantos lobos Tem pregado Em púlpitos Pastoreando A si mesmos Em detrimento Das ovelhas Utilizando-se Das ovelhas Para alimento Próprio Degolando Matando Comendo Sua carne Usando a sua lã Para si mesmos Quanto tempo Temos visto isso? E hoje Nós vemos o que? O Senhor Conduzindo Um povo Reavivando Um povo Trazendo um povo A percepção Desses erros Tirando O povo Da boca Desses pastores Mas o que está acontecendo Com esse povo Irmãos? O que está acontecendo Com esse povo? Esse povo Está aí Está aí Pessoas Em nossa cidade Pessoas Em cidades Ao redor Ao derredor Pessoas Em outros Estados Pessoas Do nosso País Que hoje Que hoje Perceberam A loucura Pelo qual Estavam passando O modo Como estavam Sendo assoladas E hoje Elas não sabem Nem o que fazer Não sabem Em que igreja ir Porque não tem igreja Muitas vezes Não sabem Com que irmãos Se relacionar Porque não tem Irmãos próximos A ela Que estão vendo Da mesma maneira Enxergando Da mesma forma A quem foi revelado A grandeza Do evangelho Estão como Sozinhas Aflitas Exaustas Como ovelhas Que não tem pastor Essa é a realidade Que nós temos hoje Irmãos e irmãs Entrando em contato Conosco Falando assim Pastor Vem plantar uma igreja Aqui na minha cidade Porque aqui não tem igreja Pastor Me ajuda E que igreja Que eu posso ir Na minha cidade Porque eu não conheço Nenhuma Pastor O que eu faço E como que a gente Vai pastorear Pessoas tão longe Distantes Não dá E você percebe Ovelhas Verdadeiramente Ovelhas Estão sendo Despertadas Dentro dessa Realidade Nós Estão aflitas E exaustas De tanto engano E não estão sendo o que? Pastoreadas Não estão sendo o que? Amparadas Não estão desfrutando do que? De comunhão Nós temos irmãos aqui Que vem de lugares distantes Essa igreja Caracterizada Por irmãos Que vem de Franco da Rocha Irmãos Que vem de Cajamar Irmãos Que vem de Jundiaí Irmãos Que vem de Campo Limpo Vaz da Paulista Não é isso? Semana passada Tivemos aqui Irmãos Que vieram de Mairi Porã Por quê? Porque não Aguentam mais Ouvir Irmãos Mentiras Não Aguentam mais Ouvir Teologia da Prosperidade Não Aguentam mais Ouvir Teologia Falsa Mentirosa Enganosa Abram comigo João Capítulo 10 João capítulo 10 Mas aí alguém dirá Mas calma aí pastor Tá bom Elas estão Elas estão Sendo despertadas Mas o Senhor Jesus É o bom pastor Amém irmãos Mas o Senhor Colocou como meio da graça A cada um de nós A igreja A igreja local Expressão local Do corpo de Cristo O Senhor Jesus sim Ele é o bom pastor Ele está pastoreando Suas ovelhas Ele está cuidando De cada uma delas Vamos ler João capítulo 10 Versículo 11 É o que diz Eu sou o bom pastor O bom pastor Dá a vida Pelas ovelhas O mercenário Que não é pastor A quem não pertencem As ovelhas Vê e vira o lobo Abandona as ovelhas E foge Então o lobo As arrebata E dispersa O mercenário Foge Porque é Mercenário E não tem Cuidado Com as ovelhas Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem A mim Assim como o Pai Me conhece A mim E eu conheço o Pai E dou a minha vida Pelas ovelhas Então amados Mercenários Mercenários Muitos de nós Nos deparamos No decorrer da nossa vida Com o que? Com mercenários Ou com homens Até mesmo enganados Homens Que se tornaram Líderes espirituais Mas enganados Homens Que se tornaram Líderes espirituais Movidos pelo que? Por superstição Ao invés de serem Movidos pela palavra Do Senhor E acontece o que? Diante desse cenário Repito Qual é a nossa função? O que devemos nós fazer? Eu mesmo Com minha família Desde 2012 2013 Até 2016 Passamos Procurando igrejas Igrejas Onde pudéssemos Nos reunir Com irmãos Verdadeiramente Irmãos Que crescem No Senhor Jesus No Evangelho Que quisessem Avançar Crescer em piedade De santidade O Senhor Na sua misericórdia Nos fez Encontrar a igreja Batista Reformada De São Paulo E começamos A congregar Lá com eles Até que eles Nos auxiliaram E nós começamos Uma plantação De igreja Que foi Cisco Morato E a igreja Vai fazer Quatro anos Agora Em abril Mas eu digo Para vocês E aqueles Que estão Procurando Uma igreja Procurando Comunhão Com irmãos Há dois Três Quatro Cinco Dez anos Que não tem Condições De sair Da sua cidade Que não tem Condições De sair Daquela situação Estão sendo Pastoreados Por pregações Da internet Por que? Por necessidade Não tem Onde estar Não tem Onde Comungar Não tem Por quem Serem pastoreadas Por quem Serem Admoestadas Por quem Serem aconselhadas E essas pessoas Qual a situação Delas? E qual deve ser A nossa postura Vem frente a elas? Primeiro ponto Compadecer-se Vendo aí As multidões O que aconteceu? Compadeceu-se Delas A nossa primeira postura Deve ser o que? Compadecer-se Sentir amor Por esses irmãos Que estão sendo despertados E compadecer-nos Deles Por que? Porque são ovelhas Do Senhor Sendo despertadas Mas ovelhas Do Senhor Desprovidas De pastoreio Ovelhas Do Senhor Desprovidas De igrejas Santas Verdadeiras E de comunhão Real Compaixão Irmãos Deve brotar Do nosso coração Ao sabermos Que irmãos E mais irmãos Estão sem Amparo Espiritual Em 1 Timóteo 5 8 nós lemos Ora Se alguém Não tem Cuidado Dos seus Especialmente Da sua própria Casa Tem negado A fé E é pior Do que o descrente Aqui está falando Quanto ao crente Que ignora Os seus familiares Mas também Nós podemos Usar aqui Como nós Que ignoramos A situação Dos nossos Irmãos Na fé Pois a nossa Relação familiar Na fé É muito maior Do que a relação Familiar De sangue Essa foi a Preocupação Do Senhor Jesus Cristo Irmãos Ele se Preocupou Ele se Compadeceu Daquelas Pessoas E numa Passagem paralela Vamos para Marcos Capítulo 6 Versículo 34 Marcos Capítulo 6 Versículo 34 Ao desembarcar Viu Jesus Uma grande Multidão E compadeceu-se Deles Porque eram Como ovelhas Que não Tem pastor E o que Ele passa a fazer? E passou A ensinar-lhes Muitas Coisas Aquelas Ovelhas Estavam na Mesma Situação Daquelas Relatadas Em Mateus Capítulo 9 Ovelhas Que não Tem Pastor Ovelhas Desprovidas De liderança Espiritual Ovelhas Desprovidas De igreja Ovelhas Desprovidas De líderes Pastores O que o Senhor Tem que fazer? Passou A ensinar-lhes Essa é a questão Irmãos Muitos De nós Sofremos Muitos De nós Sofremos Por um bom Tempo Procurando Igrejas Onde nós Pudéssemos Nos reunir E aqueles Que sofreram Sabem O quão É difícil Nós temos Irmãos Até agora Irmão Edson E irmã Érica Que estão Passando por Essa situação Nós sabemos O quão É difícil Irmão Edson E irmã Érica Não tem Uma igreja Na cidade Deles Onde eles Possam Congregar De vez em quando Eles aparecem Aqui em Morato Aqui Para estarem Conosco É um prazer Recebê-los Irmãos Mas isso Não acontece Irmãos Porque eles Simplesmente Querem passear Quem já Passou por isso Sabe Irmãos Quão difícil É Você não Ter um Amparo Amparo De irmãos Comunhão Com irmãos Uma igreja Na qual você Possa se reunir E eu vejo Que muitos de nós Hoje Na nossa igreja Tem feito pouco Disso Parece que é interessante Ensinamento E o ensinamento E o ensinamento Na internet Muitas vezes O Senhor É misericordioso E faz daqueles Ensinamentos Algo proveitoso Para nós Mas em muitos Aspectos Está fora Da nossa Realidade Está fora Da nossa Realidade Nós Préter Para a internet Pregação Pregada Para a internet Não tem vida Você não sabe O que a pessoa Está passando Qual é O problema Espiritual As dificuldades Da igreja Para você Pregar Você prega Solta a mensagem E quem pegar E assistir Amém Seja o que Deus quiser Então as ovelhas Irmãos Elas estão aí Destituídas De pastores Precisando de que? De quem Lhes ensine E foi isso Que o Senhor Jesus fez Passou A ensinar-lhes Muitas Coisas É aqui Que há a multiplicação Dos pães e dos peixes Porque o Senhor Foi ensinando Muitas e muitas E muitas E muitas Coisas Até que o dia Começou o que? O sol começou a baixar A noite já ia chegar Não tinha lugar Onde eles comerem O Senhor multiplica Os pães e os peixes Mas volto a perguntar Diante dessa situação Qual deve ser A nossa postura? O que devemos fazer? Há algo Da qual nós devemos fazer? Além da compaixão Que é essa A postura Do nosso Senhor Jesus Cristo Pois ele foi tomado De compaixão E passou a fazer o que? Assistência espiritual Começou a dar Assistência espiritual Aquelas pessoas Se nós não tivermos Irmãos Compaixão Por esses irmãos Que estão sofrendo Nós não temos A mente de Cristo Porque foi Cristo Que teve compaixão Em 1 Coríntios 2.16 Diz Pois quem Conheceu a mente Do Senhor Que o possa instruir Nós porém Temos a mente De Cristo Que nós Nos compadeçamos Essas pessoas Amém irmãos? E aí entramos Aos seus discípulos E diz o que? A Seara Na verdade é grande Mas os trabalhadores São Poucos Irmãos Esse sempre foi O problema da igreja Esse sempre foi O problema da igreja Muitos Membros Muitos Frequentadores Poucos Trabalhadores Esse é o problema Irmãos No decorrer da história Os campos Missionários Sempre tiveram o que? Poucos Trabalhadores Poucos Trabalhadores Que iam Até outros Países Outras culturas Levaram o Evangelho Poucos Trabalhadores Que ficavam No suporte Sustentando A obra Missionária Poucos Poucos Muito poucos Sempre foi Proporcionalmente Muito pouco A quantidade De trabalhadores Diante Do tamanho Da Seara Sempre Sempre Irmãos Mas qual a função Desses trabalhadores? Que função Esses trabalhadores Deveriam desempenhar? Para que É necessário Que haja Trabalhadores? Para que? Se na minha Concepção É o que? É eu Crer no Senhor Jesus Cristo Levanto minha mão Aceito o Senhor Jesus como Salvador Passo a frequentar A igreja Está resolvido Estou salvo Vou para o céu Acabou o problema É isso Vamos para João Capítulo 4 Irmãos Versículo 35 Vamos pegar no versículo 31 Neste interim Os discípulos Trazir do que comer Diz-lhe Jesus Jesus a minha comida Consiste em fazer a vontade Realizar a obra 4 meses Para começar a ceifa Observem Abram os olhos Percebam Os campos já estão brancos Ele passou Ele não estava falando Do campo lá Que eles estão olhando Ali realmente Faltava 4 meses Para a ceifa Mas Jesus está falando De uma realidade espiritual E na realidade espiritual Jesus está falando assim Já está branco o campo Já está passando Da hora Da colheita Já passou Da hora Está tudo branco Versículo 36 O ceifeiro recebe Desde já A recompensa E entesoura O seu fruto Para a vida eterna E dessa arte Se alegram Tanto o semeador Como o ceifeiro Pois no caso É verdadeiro ditado Um é o semeador E o outro é o ceifeiro E eu Vos enviei Para ceifar O que não semeastes Outros Trabalham E vós Entrastes No seu trabalho O Senhor Jesus está falando O seguinte Já foi semeada A terra já foi arada A semente já foi semeada Os frutos Do Espírito Santo Estão aí O Espírito Santo Plantou As pessoas Estão sendo Despertadas Elas estão o que? Prontas Para ouvirem Evangelhos E serem Alcançadas Os campos Brancos Já estão O pai O dono Da lavoura Já preparou Tudo Agora só precisa Do que? De trabalhadores Para a ceifa Vão Alcançar Aos eleitos Que já foram Trabalhados Pelo Espírito Santo Eleitos Que já estão Sendo despertados A vida já está Neles Busque-os Colha-os Desse mundo Traga-os Faltam o que? Trabalhadores O Senhor Jesus Diz aos seus discípulos Faltam Trabalhadores Por que ele falou isso? Para os seus discípulos Ele está falando Para os discípulos Vocês são os trabalhadores Vocês Estão faltando o que? Ceifeiros Que colham E acolham Os frutos Do plantio espiritual De Deus Deus Já realizou A obra Basta nós o que? Colhermos Mas há escassez De homens A escassez De mulheres Que não só Se compadeçam Dos pecadores Mas que também Arregassem As mangas E se disponham Para o trabalho Devemos Devemos ver Esses irmãos E irmãs Amados Como Paulo Viu aquele Macedônio Em sonho Lembram-se disso? Vamos abrir em Atos Capítulo 18 Atos Capítulo 18 Verso 9 Deixa eu ver Aqui Ainda não é Essa parte Desculpa Irmãos Atos 16 9 Paulo estava Tentando ir Para a Bitínia O que acontece? No versículo 9 Atos 16 Diz A noite Sobreveio a Paulo Uma visão Na qual Um varão Macedônio Estava em pé E lhe rogava Dizendo Passa A Macedônia E ajuda Ajuda-nos Passa A Macedônia E ajuda Ajuda-nos Então amados Não basta A nós Nos compadecermos Não basta A nós Termos piedade Dessas pessoas Diante da carência Que elas estão passando Da necessidade espiritual Que elas estão passando Não Existem demandas Na Seara Mas faltam o que? Trabalhadores Faltam Trabalhadores Porque como Que essas pessoas Ouvirão a mensagem Do Evangelho Se não há quem pregue? Não é isso que é dito Em Romanos 10 14 Como ouvirão Se não há quem pregue? Faltam Trabalhadores E agora Eu digo Pergunto O que cabe Então a nós? Se Jesus Vira para os seus discípulos E diz a eles o seguinte Ó Tá faltando Trabalhadores A Seara é grande Mas faltam Trabalhadores Com qual objetivo Jesus falou isso Para eles? Só para que eles Rogassem Ao Senhor Da Seara Terceiro ponto Rogai Ao Senhor Da Seara Rogai Pois Ao Senhor Da Seara Que mande Trabalhadores Para a sua Seara Primeiro ponto Irmãos Dentro desse Terceiro Eu queria levantar Três aspectos Primeiro aspecto Saiba que a Seara É de quem? É do Senhor Jesus diz Rogai Ao Senhor Da Seara Sendo assim Irmãos Nós precisamos Saber o que? Que a Seara Tem um dono Em João 4 38 Diz Eu vos enviei Para ceifar O que não Semeastes Que nós acabamos de ler Outros Trabalharam E vós Entrastes No seu Trabalho O Senhor O Senhor O Senhor Da Seara Providenciou O plantio Da Seara O Senhor Da Seara Cuidou Da Seara O Senhor Da Seara Está chamando Somente Trabalhadores Para que façam O que? A sua Colheita É isso Que Ele está Chamando A Seara É do Senhor Ele é o dono Dela Em Mateus 20 Versículo Nós lemos Porque o reino Dos céus É semelhante O que? A um dono De casa Que saiu De madrugada Para assalariar Trabalhadores Para a sua Vinha O que Ele ia fazer Com a Vinha? Colheita E tendo ajustado Com os trabalhadores A um denário Por dia Mandou-os Para a Vinha Ele mandou-os Para a Vinha Para que? Colheita Existe O dono Da Seara Ele está cuidando Da Seara É Ele Que está Promovendo Irmãos Esse avivamento É Ele Que está Despertando Corações É Ele Que está Despertando Homens E mulheres Pelo nosso País É Ele Basta Nós o que? Trabalharmos Colhendo Os frutos Desse bendito Trabalho Que Ele está Realizando Depois disso Nós temos o que? Segundo Ore Por trabalhadores A Seara Tem um dono Mas Deus está falando assim Rogai Pelos trabalhadores Rogue ao Senhor Da Seara Por trabalhadores Então o Senhor Da Seara Ordena que nós Façamos o que? Que nós oremos Ele ordena que nós Roguemos a Ele Que Ele providencie Trabalhadores Para essa Seara Nós devemos sentir O que? A necessidade Dessa Seara E nos derramarmos Diante do Senhor Nosso Deus Em que? Em Oração A oração Irmãos É uma das armas Mais poderosas Que podemos levantar Irmãos Diante da causa De Cristo Para que ela avance Para que o reino dos céus De Deus avance Para que a pregação Do Evangelho avance É a oração Irmãos Rogai Ao Senhor Da Seara A oração Irmãos É uma arma Disponível A todos nós Independente do tempo Da situação Em que você esteja Você pode orar É uma arma Que temos disponível A qualquer momento Em qualquer lugar Para que possamos Recorrer Ao Senhor Ao Espírito Santo De Deus Pois diz Tiago Que muito pode Em sua eficácia A súplica Do justo Então nós somos Chamados a que? A orar Mas irmãos Entendam Que a obra Toda a obra espiritual Ela é iniciada Com a oração Todos nós Devemos orar Diariamente Para que o Evangelho Da Graça de Cristo Progrida Para que o Reino De Deus avance Para que a Igreja De Cristo Seja edificada Sobre a rocha Que é Cristo Mas irmãos É pela oração Que nós acessamos O dono da Seara É pela oração Que nós alcançamos Aquele sem o qual Irmãos Todo dinheiro E toda mão de obra Seria o que? Inútil Vã Então toda obra Deve ser iniciada Com oração Ore Você está se compadecendo Desses irmãos Que estão sendo Despertados Ore Você está se compadecendo Desses homens E mulheres Que estão sendo Tirados do engano E buscando Uma Igreja Agora se congregar Irmãos Com quem comungar Ore 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 Porque é pela oração Irmãos Que nós revelamos O que? A dependência Nossa Referente ao Senhor Sabendo que A obra É dele É ele Quem pode Providenciar O que? Trabalhadores É por meio Da oração Que o Senhor Nosso Deus Poderá capacitar Ele capacitará Verdadeiros Ministros do Evangelho E autênticos Obreiros Que trabalhem Na sua Seara espiritual Ore Ore Observe A necessidade Da Seara Veja Que falta Trabalhadores E não deixe De orar Por essa obra Irmãos Para que o Senhor Continue Atuando Mas é somente Isso Para por aqui Terceiro aspecto Irmãos Agora Saia Para Trabalhar Vamos para aquela Passagem que o pastor William Usou na abertura Do culto Lucas Capítulo 10 E aqui em Lucas Capítulo 10 Versículo 2 Nós lemos E lhes fez a seguinte Advertência Olha só O Senhor Designou 70 Discipulos De 70 homens Que estavam sendo Andando como seus discípulos Enviou-os De dois em dois Para que entrassem Nas cidades E pregassem O evangelho No versículo 2 Ele diz Eles fez a seguinte Advertência A Seara é grande Mas os trabalhadores São poucos Rogai Pois Ao Senhor Da Seara Que mande Trabalhadores Para a sua Seara Olha que interessante O versículo é o mesmo A Seara é grande Rogue ao Senhor Da Seara Que mande Trabalhadores Para trabalhar Na Seara Mas no versículo 3 Ele diz Ide Vá Vão É o que o Senhor Está falando Vai A vida Cristã Irmãos Não Pode Ficar Parada Não existe Vida Estagnada Vida Estagnada É vida Não é vida É uma peça Bruta É uma rocha Que você vai Dia após dia Ano após ano Década após década E chega lá A rocha está do mesmo Jeito No mesmo lugar Uma vida Não funciona assim Você vai hoje Tem uma árvore Você vai daqui 10 anos Aquela árvore está muito maior Do que ela estava Anteriormente E aí a vida A vida Ela cresce Ela não está Estagnada A nossa vida Irmãos Não pode Ficar somente Na oração Jesus fala Rogai Rogai E ide Rogai E vai Vá Vá Você está vendo A necessidade Da seara Vá Está faltando Trabalhadores Rogue Ore E vá Depois de advertir O Senhor Jesus Diz o que? Vá E 1 Coríntios 3 9 É dito Porque de Deus Somos Cooperadores Lavoura De Deus E edifício De Deus Sois vós Olha que interessante Como Paulo coloca Ele ao mesmo tempo Que nos coloca Como lavoura De Deus Ele também Nos coloca Como cooperadores Para essa lavoura Olha que interessante Nós irmãos Todos nós Somos necessitados De pastoreio Todos nós Somos necessitados De comunhão Todos nós Precisamos Da igreja local Do corpo de Cristo Esse é o meio Da graça Para cada um De nós Mas cada um De nós Também somos Cooperadores Não estamos Aqui somente Para sugar Não estamos Aqui para passear Como tem sido Sua vida? Está percebendo? A seara é grande Faltam Trabalhadores Ore Ore Para que o Senhor Traga esses Trabalhadores Mas Vá Prepare-se Prepare-se Calvino Tinha uma expressão Que ele dizia Orare Et labutare Uma expressão Em latim O que diz Ore E trabalhe Oração Sem trabalho Irmãos É hipocrisia Trabalho Sem oração Irmãos É afronta A Deus É obras Mortas São obras Mortas Entendam Trabalho Trabalho Sem oração Irmãos É hipocrisia Desculpa Oração Sem trabalho É hipocrisia Trabalho Sem oração Irmãos São obras Mortas Não prestam Não prestam Para nada Recorra Ao Senhor Jesus Cristo Em oração Vá Até ele Mostre a sua Dependência A sua sujeição Dele Mas após Irmãos Ter orado Trabalhe Arregasse As mangas Trabalhe Por Cristo Pelo Evangelho Pela edificação Dos santos Pela conversão Dos perdidos O trabalho É o que? Colheita Vá colher Aquilo que Deus Já está trabalhando Aquilo que Deus Já está operando Colha O trabalho Irmãos Requer o que? Uma obra Que a obra Seja realizada No seu devido tempo A colheita Deve ser feita No seu devido tempo O trabalho Da colheita Deve ser realizado Como? Com diligência Completo Do começo Ao fim O trabalho Irmãos De colheita É árduo Ele é difícil Olha o que o Senhor Jesus Falou no versículo 3 Aqui de Lucas 10 Ide Eis que eu vos envio Como cordeiros Para o meio De lobos Nós vimos de manhã Irmãos A vida cristã Ela não pode ser Uma vida Passiva Ela tem que ser Uma vida Ativa A vida cristã Irmãos Não pode ser Uma vida Vivida Na defensiva Ela tem que ser Vivida Afrontando O reino das trevas O império das trevas Afrontando Esse mundo Desgraçado É de lá Que nós devemos Buscar Os eleitos do Senhor É de lá Que nós devemos Trazer Os frutos Que já estão Brancos A seara Está branca Precisa ser colhido O fruto Está pronto O trabalho É árduo É pesado Precisamos fazer Na dependência Do Senhor Com muita oração Mas amados Também é um trabalho Prazeroso É um trabalho Agradável Quando você Recebe Os frutos Ninguém colhe Ninguém colhe Os frutos De maneira Que coisa Vou ter que colher Semana passada Eu ganhei umas mandiocas Vai dizer que foi Pesaroso Gilmar Colher aquelas mandiocas Gilmar plantou Mandioca Aguardou Quase um ano Pra depois Chegar lá Pra colher a mandioca E falar Vou ter que colher Essa mandioca É assim que funciona Silvano Silvano plantou milho No terreno dele lá Deu um saquinho De milho pra nós Há duas semanas atrás Vai dizer pra mim Que você foi colher o milho Assim ó Mas tem que colher o milho Não podia esperar Mais uma semana Pra amadurecer Irmãos É um trabalho Prazeroso Um trabalho Agradável É maravilhoso Podemos colher Os frutos Da plantação Divina Da plantação De Deus É com alegria Que nós fazemos isso Então amados Eu pergunto a vocês Diante desse avivamento espiritual Que o senhor tem realizado Nosso país Irmãos A vista de tudo isso De pessoas Irmãos e irmãs Despertados Para o Evangelho E que não tem onde se reunir Onde congregar Com quem comungar Qual é a nossa participação Em tudo isso? Eu vou dizer pra vocês Primeiro Se compadeçam Desses irmãos Se compadeçam Segundo Orem Por esses irmãos Para que o senhor Providencie Ministros do Evangelho Nesses lugares Homens Que possam Em cada localidade Plantar uma igreja E lá serem sustentados Pela graça Nosso Senhor Jesus Cristo E terceiro Prepare-se Para o ministério Porque por muitas vezes Irmãos A resposta da nossa oração Somos nós mesmos A resposta da nossa oração Somos nós mesmos Esteja preparado Para arregaçar as mangas E ajudar Esses irmãos E como poderíamos Ajudar esses irmãos Como? De que maneira Mais prática Poderíamos fazer isso? Se não amparando-os Visitando-os Pedindo ao Senhor Que nos capacite Para podermos abrir Novas igrejas Nós estamos Em uma situação Irmãos Em que Vivemos num país cristão Dito cristão Mas que não conhece O cristianismo Vivemos num país Cujo uma boa parte Da população evangélica Mas não conhecem O evangelho A Seara É grande O trabalho Tem muito Faltam que Trabalhadores Irmãos Disponha-se Desperte-se Acorde Perceba A gravidade Do que está acontecendo Larga Por favor A mediocridade Daquela sua vida Cristãzinha Voltadinha Só para você mesmo Larga isso A ideia de que Seus recursos Os recursos Os recursos Que Deus tem dado A você É para você Irmãos Os recursos Que Deus tem nos dado Sabedoria Conhecimento Revelação Do santo evangelho Não é só para mim É para o avanço Do reino de Deus O que Ele tem nos dado De saúde De recursos financeiros De capacitação De capacidade Não é para mim É para o reino de Deus Que tenhamos Irmãos Em vista O reino de Deus E a sua justiça E as outras coisas Serão acrescentadas Mas esse é o nosso alvo Esse é o nosso objetivo Que o reino de Deus Avance E como que o reino de Deus Avance Avança Com irmãos E irmãs Sendo amparados Porque nós falamos Muitos irmãos De Pregar o evangelho E louvado seja o Senhor Por isso Mas muitas vezes Nós pensamos Na pregação do evangelho Desvinculada da igreja Olha que loucura Na grande comissão Nós lemos Ide Portanto Ide Para todas as nações Ide Para todo lugar Pega o evangelho Fala de Cristo Mas e aí Nós vamos continuar fazendo Como as pessoas lá atrás Nos ensinaram Quando você converte alguém Você fala assim Agora procure a igreja Mais próxima da sua casa Tem condição de fazer isso? Temos condição de fazer isso? Irmãos Não dá para desvincular Pregação do evangelho Evangelismo da igreja Não dá É uma coisa só Ah mas eu estou pregando O Senhor Jesus Cristo Não estou pregando placa Meu irmão Não existe Pregação do evangelho Desvinculado de igreja A grande comissão Diz o seguinte Jesus aproximando-se Falou-lhes dizendo Mateus 28,18 Toda autoridade me foi dada No céu e na terra Ide Jesus está falando Toda autoridade me foi me dada Agora vai Vai E faça o que? Discípulos Existe Discipulado Sem igreja Existe Discipulado Sem a união Dos santos A expressão local Do corpo de Cristo Não existe Não existe Não existe como promover Evangelismo Sem promover o que? Plantação de igrejas As duas coisas Andam juntas Como que eu vou me propor Aí numa cidade que eu não conheço Num estado que eu não conheço Num país que eu não conheço Para pregar o evangelho Sem Abrir uma igreja Sem plantar uma igreja Sem plantar uma igreja Fundada naquilo que eu creio Não dá Fazer discípulos De todas as nações Batizando-os em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Como que se batiza Sem igreja? Ensinando-os a guardar Todas as coisas Que vos tem ordenado Como se ensina? Se não é por meio da igreja? Do corpo local de Cristo? Como? Não dá Então entendamos irmãos Nós temos uma obra Em nossas mãos Hoje eu falei Dessas pessoas Que estão sendo despertadas Estão aí Aflitas Aflitas Sem pastor Mas existem muitos E muitos E muitos Que precisam ouvir o que? A pregação do evangelho O evangelho tem que ser pregado O evangelho tem que ser anunciado E isso É obra de quem? Da igreja local Nós em Francisco Morato Devemos pregar o evangelho Onde? Em Francisco Morato Pessoas estão vindo de outras cidades Eu estava conversando hoje Com o Tiago Meu irmão Tiago Com o Edmilson Com o Wesley Estávamos conversando Justamente sobre isso hoje O fato do que? De nós plantarmos Outras igrejas Plantarmos outras igrejas Para a glória do Senhor Tendo em vista o que? A necessidade dos santos Orem por isso E preparem-se para isso Orem por isso E arregassem as mangas E digam Eis-me aqui É isso que tem que nos mover Essa deve ser a nossa atitude O Senhor já falou O Senhor já apontou Já mostrou Os campos brancos estão Está na hora da ceifa O que você está fazendo? Aquela parábola dos trabalhadores Na vinha Ela é fantástica Ela é fantástica Tem uma hora que eu Que fala na parábola Que o Senhor está passando assim na praça Tem um monte de pessoalzinho O que você está fazendo aqui? Por que você não está novinha trabalhando? Às vezes parece Sabe o que irmãos? Que nós estamos desse jeito Nós estamos desse jeito Levando o evangelho De boa Nós não estamos enxergando Irmãos A função da igreja A igreja tem uma missão A igreja tem uma função Ela tem um papel A ser desempenhado A igreja tem um papel A ser desempenhado A igreja não está aqui Para que a gente somente cante Para que a gente ore Vocês perceberam Que o papel da igreja Foi desvirtuado? Uma vez nós recebemos Uma mocinha aqui Que ela falou Nossa, achei interessante a igreja Mas eu jamais vou ser membro Dessa igreja aqui Aí minha esposa perguntou Por que? Ela falou Olha os hinos Só indo antigo Não tem grupo de louvor Não tem nada Por que? Porque na cabeça dela Igreja é o que? Igreja é onde eu vou E fico lá Pulando É alegria pra mim Pra mim Não é o lugar Onde eu vou Cultuar o Senhor Não é o lugar Onde eu vou Promover o reino de Deus Não é o lugar Onde eu vou Pra conhecer Mais profundamente As doutrinas Da graça de Deus Conhecer mais O meu Senhor O meu Senhor Jesus Cristo O meu Deus Para que eu possa o que? Trabalhar no seu reino Nós somos o que? Muitos de nós Trazemos essa mentalidade Inútil Inútil Eu vou na igreja Assisto o culto Vou embora Essa é a minha vida Até o dia que Deus me levar Não é isso Nós somos servos De um Senhor Nós trabalhamos Para um Senhor Agora quem não trabalha Que não coma Quem não trabalha Irmãos Que não coma Estão vendo? Porque muitas vezes A nossa vida espiritual A nossa vida cristã É tão medíocre Tão mesquinha Porque nós ainda Fazemos do Evangelho Simplesmente Algo Um artifício Que eu acrescento A minha vida Para que eu torne A minha vida Um pouco mais Religiosamente Mais admirável Não é isso Irmãos Não é isso Irmãos Que o Senhor Que o Senhor Nos ajude A percebermos Irmãos O quanto Estamos Errando E pecando Nesse aspecto Nós lemos João 4 38 Que diz o seguinte Eu vos enviei Para Seifar O que não Semeastes Outros Trabalharam E vós Entrastes No seu trabalho Vamos voltar lá Para João Capítulo 4 E aí eu quero ler Um outro versículo Eu pensei que era esse Mas não é João Capítulo 4 Eu quero ler o versículo 36 João 4 36 O ceifeiro recebe Desde já A recompensa E em tesoura O seu fruto Para a vida eterna Dessa arte Se alegram Tanto o semeador Como o ceifeiro Existe um fruto Irmãos Existe uma recompensa Para nós Para nós Que nos dispomos A trabalhar Pelo reino De Deus Para nós Que nos colocamos A disposição Do nosso Senhor Para servi-lo Para pregar Anunciar O seu evangelho Para fazer Com que o reino De Deus Avance Para fazer Com que a igreja Seja edificada Existe o que? Um tesouro Um fruto Um tesouro Para a vida eterna Que tenhamos isso Irmãos Bem claro Em nossas mentes E em nosso coração Essa ordem Ide É para cada um de nós Vá 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 E aí você pode perguntar Mas pastor Por onde começar? Em Lucas 24 47 Diz E que em seu nome Se pegasse Arrependimento Para remissão De pecados A todas as nações Começando De Jerusalém Comece De Francisco Morato Muitas vezes A gente fala De missões E a nossa cabeça Vai para onde? Vai para a África Vai para a China Vai para a Índia Quero fazer missões Comece Da onde? De Francisco Morato Pregue O Evangelho Anuncie As boas novas Ore Por esses irmãos E irmãs Desamparados Arregaça As mangas Para que o Senhor Te use Na plantação De igrejas E comecemos A obra Daqui Irmãos Daqui Oremos Pelos nossos Irmãos Que vem de longe Oremos Pelos nossos Irmãos E irmãs Que vem de outra cidade Com a graça Do Senhor E Ele nos conduzindo E nós Orando E arregaçando As mangas Nos preparando Teremos Com a graça Do Senhor Em breve Igrejas Em Franco da Rocha Caieiras Campo Limpaulista Varsa Paulista Cajamar Mariporã Orem Por isso Peçam Ao Senhor Por isso Arregaçam As mangas Preparem-se Para isso E que o reino De Deus Avance Para a glória Do nome Dele Amém Vamos covar Nossas cabeças Pai Eterno Quando olhamos Para nós mesmos Ó Pai Nos vemos Servos Inúteis Senhor Perdoa Os nossos pecados Ó Pai Porque parece Meu Deus Que Contrário a tudo Tu nos arregimentaste Para o teu exército Pai E nós temos agido Como soldados Que abandonam As fileiras Da batalha E começam A tomar conta Preocupar-se Com seus próprios Negócios Ó Senhor Aviva A tua igreja Pai Para que sejamos Movidos E comovidos Por ti Ó Deus A vivermos Não somente Vidas santas Mas vidas Vidas santas Ó Pai Que frutificam Vidas santas Que trabalham Vidas santas Ó Pai Empenhadas Na obra Do teu ministério Vidas santas Ó Deus Empenhadas A combater O bom combate Ó Senhor Do avanço Do teu reino Vidas santas Ó Pai Que guardam A tua fé A fé Evangélica Ó Deus Vidas santas Ó Pai Que não estão Vivendo Para si mesmas Nós que estão Devotadas E consagradas A ti Ó Deus Ajuda-nos Ó Pai Faça-nos Ó Deus Servos Úteis Nas tuas mãos Ó Pai Vasos de barro Ó Deus Mas úteis Nas mãos Do oleiro Ó Pai Ajuda-nos Ó Deus Que essa igreja Ó Pai Possa ser relevante Nessa nossa cidade E que teu evangelho Pai A partir daqui Possa ser disseminado Para as cidades Vizinhas Ó Senhor E que nós Alcancemos Ó Pai Pelo menos Parte Daqueles irmãos E irmãs Que tu estás Despertando Ó Deus Em outras cidades Outros estados Dentro do nosso país Homens e mulheres Desejosos De estarem Ó Pai Numa igreja Bíblica Uma igreja Ó Deus Com teologia Sã Saudável Uma igreja Ó Pai Que tem irmãos e irmãs Verdadeiramente regenerados Abençoe-se Nossos irmãos Ó Pai Para que eles possam Ser amparados Por ti Ó Deus Pela igreja local Que eles possam Ser pastoreados E desfrutar De comunhão Com outros irmãos Ó Pai Verdadeiramente Despertados Por ti Ó Deus Nós pedimos Ó Pai Que possamos Ó Deus Ser ferramentas Nas tuas mãos A partir de Francisco Morato Para outras cidades Outros estados E quem sabe Ó Pai Outros países Para que o teu reino avance Para a glória Do teu santo nome Amém Senhor É Ó Pai